Quando estudamos a história de alguns grandes pensadores, vemos que muitos usavam palavras e imagens em suas anotações. Isso os ajudava a pensar com clareza e memorizar uma grande quantidade de conhecimento. Pensando nisso, Tony Buzan escreveu o livro Mapas Mentais e sua Elaboração, onde revela essa revolucionária metodologia capaz de nos ajudar a pensar do modo como o nosso cérebro foi projetado, usando a imaginação e a associação ao mesmo tempo, ao utilizar o lado direito e esquerdo do cérebro enquanto anotamos. O jeito tradicional de fazer anotações tem vários problemas. Em primeiro lugar, nas anotações lineares é muito difícil ter uma visão do todo, porque muitas coisas não estão amarradas e o excesso de palavras dificulta a compreensão. Outro fator, quando só anotamos palavras, usamos metade do cérebro, tornando o conteúdo entediante. É como ocorrer apenas com a metade do corpo. Quanto mais sentidos pudermos usar numa anotação, mais o cérebro permanece atento e maior a compreensão e a memorização. Antes de avançarmos, vamos definir o que é um mapa mental. Basta pensar no mapa de uma cidade. As ideias são as casas e todas elas estão interligadas por ruas, de alguma forma. O centro da cidade é o ponto de partida e, a partir daí, todo o resto se ramifica, do centro até a periferia. O importante é que, nesse formato, nenhuma ideia fica solta. Os pensamentos ficam organizados e mapeados da forma mais intuitiva possível. Uma vez entendido isso, é importante lembrar que todo mundo possui uma capacidade natural de elaborar mapas mentais, pois eles funcionam do mesmo modo que nosso cérebro trabalha, com ligações e sinapses. Um lado do cérebro é mais visual e artístico, usando a imaginação, enquanto o outro hemisfério é mais lógico, focando nas associações entre as ideias. Logo, nosso cérebro cria mapas mentais naturalmente e podem nos ajudar em diversas situações. Ser mais criativo, ganhar tempo, resolver problemas, se concentrar, organizar pensamentos, lembrar melhor, estudar com mais eficiência, ter uma visão do todo, se planejar, se comunicar, etc. Entendido isso, é hora de detalhar os seis passos para se elaborar um mapa mental. Primeiro, sempre comece do centro da folha. Isso dá ao cérebro a liberdade de se expressar livremente por todas as direções. Segundo, use uma imagem ou figura como ideia central. Ajuda na concentração e retenção, porque imagens valem por mil palavras. Terceiro, use cores em todo o mapa mental, pois elas ajudam a estimular a mente e evitam o tédio. Quarto, ligue os ramos principais à imagem do centro, e os ramos secundários aos primários, assim por diante. No mapa mental, todas as ideias estão conectadas de alguma forma. Sem essas conexões, a memória e o aprendizado se desintegram. Quinto, desenhe ramos curvos, pois as linhas retas entediam o cérebro. E sexto, use apenas uma palavra-chave por linha, pois dão mais força ao mapa do que sentenças longas. Para cada uma, escolha uma imagem correspondente para reforçar a ideia. Os mapas mentais possuem diversas aplicações. Vamos falar das principais. Em primeiro lugar, mindmaps ajudam as pessoas a se comunicarem e a fazer apresentações com mais segurança. As pessoas geralmente se preparam fazendo longos textos como o roteiro, que ingestam o apresentador, eliminam os gestos e reduzem o contato visual com a plateia. O mapa mental elimina esses problemas, dando a liberdade para a pessoa ser ela mesma durante a apresentação. A segunda utilidade é quando estamos fazendo algum planejamento. O maior medo de alguém nessa situação é se esquecer de alguma coisa. Mapas mentais permitem ver o quadro geral, o que ajuda muito a lembrar se algo está faltando, além de auxiliar no acompanhamento do progresso quando o plano sai do papel. Terceiro, outro uso do mapa mental é quando precisamos resumir algo, como um livro, por exemplo. Além de ajudar a organizar as ideias, é uma ótima ferramenta para revisar o assunto. A construção de mapas mentais permite que estudantes, profissionais e empreendedores alcancem o máximo do raciocínio, sem abrir mão da criatividade. Espero que essa nova técnica possa te ajudar a expandir os horizontes, revelando seu verdadeiro potencial. Um abraço e sucesso! A essênciaRE A essência A essência Obrigado.